Música Meu Deus do céu, olha aqui Nossa, a mãe também sabe? Hoje é dia 12 12 de onde? Está na data, não dá certo 17 Na casa da tia Terezinha de Zé Cravinhos Pode tirar aí Tem faca aqui? Não tem, não tem Pega o café aqui, está quentinho Terezinha Pega umas facas Aqui tem Aqui tem Tem na salgada, pega uma outra Não, não tem problema não, o que? É, mistura tudo O que? O que? Pode cortar, não tem problema não Não, pode cortar É a mesma faca Você quer doce ou salgada? Deixa eu pegar aqui Para pôr em cima Você quer bolo? Corte você daqui Você quer bolo ou você quer salgada? Não, bolo Tá bom aqui? Tá bom Tchau 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 Tchau